Eu participei também contra a vontade, porque eu falei, não, imagina, nada a ver, eu vou participar de um concurso de Miss, e aí eu ganhei. Que legal. E dentro do concurso tinha uma produtora, ela era... Ela era Miss Bariátrica? Bariátrica. Você tinha algum distúrbio hormonal ou foi só de tô comendo e acabou? Sim, eu sei que muita gente vai estar assistindo o nosso podcast e pensando, deveria fazer a bariátrica. Poderia fazer a bariátrica? Eu tenho desejo, né? Como que é o pós, o pós-operatório, pós-bariátrica? Porque eu sei que tem que tomar vitamina... E aí E aí E aí E aí E aí E aí